Felicidade Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, que sei que é falsidade Não me gosto Felicidade foi embora e a saudade em meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, que sei que é falsidade Não me gosto A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade foi embora e a saudade em meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, que sei que é falsidade Não me gosto A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade foi embora e a saudade em meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, que sei que é falsidade Lá de fora, que sei que é falsidade Lá de fora, que sei que é falsidade Não me gosto Lá de fora, que sei que é falsidade Lá de fora, que sei que représentou E a saudade em meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, que sei que é falsidade Obrigado.